Seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da RBC Newtube Olha o tamanho dessa máquina aqui Aqui é o ex-repradutor, castrado, certo? Já tá aí, mais ou menos, com uns 400 kg vivo Fiz a genização da barra, meus amigos, mas suíno é assim, sempre sujo Então eu gosto sempre, com o termínio, dar aquela conferida Ver como é que tá E aqui a gente gosta de fazer o negócio sem efeito Aí eu venho, faço essa com a varridazinha Bota aqui pra vala Aí amanhã, chove com a água Tá tudo certo Aqui já foi saindo a genização já hoje Falou um pouquinho desse reprodutor? Ex-repradutor, né? Aqui é um ex-repradutor castrado Olha só a largura, ó Eita menina, aqui é largo, ó E a altura, ó Mais ou menos um metro e pouco de altura Aqui tá pesando aí Em média aí uns 400 kg vivo, meus amigos Então é muita carne Então eu acredito que logo logo a gente vai já disponibilizar ele por corte Tá aí já bem top de verdade Já saiu uma castração, 100% Tá numa ração de engorda, certo? A pergunta frequente, RB, quantos quilos de ração o seu reprodutor tá comendo? Ex-repradutor, né? Esse aqui de engorda, meus amigos Ele come no máximo 8, 5 kg de ração por dia Se eu colocar 6, ele não dá conta de comer Por quê? Porque ele já engordou Ele já encheu o que tinha que encher Aí vai só mantendo Às vezes eu coloco 6 kg Mas ainda só o outro dia, certo? Então eu coloco ali em média 3 kg de manhã Aí que eu vejo a tarde ainda tem um pouquinho Boto só 2 Aí eu boto 2 kg de manhã Se eu ver que ele comeu todo Boto 3 à tarde É assim, então Fica mais ou menos 5 kg de ração por dia que ele come 4 kg Essa média aí que ele tá comendo hoje Mas ele já chegou a comer 10 kg de ração por dia Quando ele ficou bom da castração 10 kg de ração por dia Aí encerramos Agora tá isso Estamos aqui no ponto E já de ir pro corte Deus quiser Um abraço a cada um de vocês Obrigado a todos por estar curtindo E comentando nossos vídeos É, show!